A Defensora Pública Geral, Patrícia Elias Cosolino de Oliveira, participou da inauguração da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado, da Gameleira 2. O evento teve a participação do governador Reinaldo Azambuja, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, do coordenador do NUSPEN, Cauê Odiales, dentre outras autoridades. A Defensoria de Mato Grosso do Sul e a Defensoria de São Paulo se reuniram para discutir a evolução tecnológica nas defensorias públicas. O encontro virtual teve o objetivo de compartilhar informações para o aperfeiçoamento dos sistemas de atendimento ao público. Em Dourados, a pedido da Defensoria, a Prefeitura iniciou o processo de regularização fundiária da comunidade cancha. A solicitação foi da Defensora Marisa Fátima Gonçalves, que destacou o fato da área estar abandonada e sem uso público ou finalidade particular. O espaço é ocupado por mais de 260 famílias em situação de vulnerabilidade social. A convite do governador Reinaldo Azambuja, a Defensoria Pública acompanhou a visita às obras da reforma do centro obstétrico e de ampliação do pronto-socorro de Corumbá. A Defensora Pública Geral foi representada pelo defensor da comarca, Alex Batista de Souza. Na programação do Agosto Lilás, o NUDEM esteve em uma roda de conversa no estabelecimento penal feminino de regime semiaberto, aberto e assistência à albergada de Campo Grande, para falar da Lei Maria da Penha. O encontro foi organizado pela direção da unidade penal. Em parceria com a Cufa, a Defensoria também realizou atendimento jurídico e fez esclarecimento sobre violência doméstica contra a mulher para mais de 50 moradoras do Jardim São Conrado e esteve na comunidade Mário Covas com o atendimento móvel da VAM dos Direitos. A Defensora Pública Geral, Patrícia Elias Cozolino de Oliveira, foi recebida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correa, para compartilhar informações sobre a iniciativa da VAM dos Direitos e da campanha da Defensoria junto à Cufa, de arrecadação de kits de higiene. A iniciativa que atenderá moradoras da favela da capital também foi apresentada ao deputado estadual Barbosinha, que recebeu a Defensora-Geral e o Coordenador do NUSPEN para conversar a respeito da política antimanicomial. A Administração Superior recebeu nesta semana a nova presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado, Aline Gonçalves. A visita teve a participação do segundo vice-presidente e do diretor administrativo. A secretária de Estado de Administração e Desburocratização, Ana Carolina Nardes, também esteve na Defensoria-Geral para discutir possíveis parcerias institucionais. A Associação Juliano Varela, que desenvolve programas para o pleno desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down, espectro autista e microcefalia em Campo Grande, recebeu a Defensora Pública-Geral para uma visita técnica. A agenda teve a participação da assessora legislativa Katia Motti e foi guiada pela presidente da Associação, Malu Fernandes Wilson de Almeida.